Fala pessoal, estou aqui com o Rafael da Vetorial, ele está no mercado aí há muito tempo, no mercado de telecom, desde 96, se não me engano, acabamos de bater um papo agora, é isso né? Bem mais tempo que eu, entrei no mercado há 2005, e o Rafael, a Vetorial em si, que é a empresa que ele é sócio, dono, é uma empresa que está há muito tempo no mercado, já passou por vários ciclos de reinvenção, então eu resolvi convidar ele para fazer esse bate-papo aqui, para falar um pouquinho mais sobre como é que é ter um provedor grande, bem grande mesmo, e conseguir sobreviver durante tanto tempo no mercado, toda hora se reciclando, então trouxe ele aqui, porque se encaixa direitinho com o nosso objetivo desse evento, que é falar sobre a era Gigabit, como eu já falei para vocês, a era Gigabit não se trata só de planos Gigabit, mas se trata de reinvenções constantes, então eu acho que a Vetorial tem muito, muito, muita coisa para ensinar para a gente. Rafael, bem-vindo aqui, obrigado por aceitar compartilhar um pouquinho do conhecimento com os outros provedores, eu costumo falar que as pessoas que têm o dom de compartilhar as informações, num segundo só para si, eu acho que são essas pessoas que fazem uma grande diferença no mundo, porque poderia muito bem falar assim, não, o conhecimento que eu tenho é meu, não vou ajudar ninguém, e eu fico muito feliz de ter aceitado participar dessa entrevista aqui. Rafael, fala um pouquinho mais aí, se apresenta e fala um pouquinho mais da Vetorial, quem que é a Vetorial, por que ela existe, o propósito, um pouquinho melhor o pessoal que está assistindo a gente entender um pouquinho melhor de quem que é a Vetorial, esse provedor aí que eu já falei que ia estar tanto tempo no mercado, mas, como o Brasil é muito grande, tem muita gente que não conhece, o pessoal do Sul conhece, é difícil alguém do Sul não conhecer a Vetorial, mas, por fora aí, faz uma breve apresentação para a gente. Valeu, obrigado, Matheus, pelo convite, é um prazer estar aqui, eu também acredito muito nisso que tu falou, a questão da troca, da partilha, eu não acredito nisso que tenha segredos, ou que, né, uma empresa, um provedor faz segredo, ninguém pode saber, né, eu acredito que as ideias estão aí, e o que diferencia não é a ideia, é a execução da ideia, né, é o como tu faz com o time que tu tem para fazer, isso é que vai fazer a diferença, se fosse só pegar uma ideia, copiar, colar e garantir de sucesso, né, todo mundo estava imitando, todo mundo aí, mas a gente sabe que na prática não é assim, depende de uma série de fatores, né, para que aquela ideia vingue, prospere, e tenha o mesmo êxito em diferentes empresas, então, compartilhar ideias é sempre muito bom, a gente aprende, é uma troca, e a gente vem na história da Vetorial nessa forma, né, para quem não conhece, o Matheus falou, nós somos gaúchos, né, a gente está no sul do Rio Grande do Sul, né, fica no, bem na região sul do estado, tá, e a gente atua 24 anos no mercado, a gente começou a operação da Vetorial em 1996, né, na época do acesso discado, então, a gente viveu muita coisa aí nesses 24 anos, né, a gente passou, depois do acesso discado, pela autenticação ADSL, nós viramos provedor para autenticar ADSL, quando teve a mudança, né, da tecnologia, e depois nós começamos a operar com uma rede própria, construindo POPs para operar com a internet via rádio, e só mais recentemente, nos últimos anos, pela história de 24 anos da Vetorial, eu digo recentemente, é que a gente entrou também com a operação da fibra ótica, então, foi um processo aí de, não só mudanças tecnológicas, mas também mercado, mudanças, a forma, a época de passar por provedor, lá no início, quem pegou, né, teve uma época que surgiram os provedores grátis, né, tinham os provedores de acesso discado gratuito, aí tu imagina, bom, agora como é que eu vou vender uma coisa que tem gente dando de graça, né, época lá do Clique 21, da Embratel, o Ibest, né, o IG, são, então, imagina, puxa, agora acabou, como é que eu vou competir com quem está dando um produto, né, por que vão pagar para mim se tem um outro de graça, né, e aí tu vai descobrindo ao longo da tua trajetória que existem fatores de diferenciação, que tu consegue entregar, que o outro não consegue, né, e aí tu vai descobrindo maneiras de realmente se diferenciar no mercado, né, e inovar, é, e também inovando, porque, até brinco, né, a gente é nesse mercado jurássico, né, porque a gente começou junto com a internet aqui no Brasil, então, esse eu acho que foi um grande desafio ao longo desses anos, né, não aceitar a acomodação, sabe, porque é fácil acomodar, né, dizer assim, ah, tá tudo bem, deixa assim, não precisa mexer, não precisa mudar, né, e se não tivéssemos feito ao longo dessa nossa história, tantas mudanças e transformações, é, tá aí os dinossauros, os dinossauros foram extintos, né, é aquelas coisas que o pessoal fala, ah, se o cara que lá tinha empresa de bonde não viu que o bonde ia acabar e que tinha que migrar para um outro tipo de transporte, o cara acabou, ou o cara que fabricava vela se não viu que agora ia mudar para lâmpada e que ficasse focando com uma vela que durasse mais tempo, não é mesmo, as coisas vão mudando e tu tem que estar aberto, né, a essa mudança, e no nosso caso eu acho que não foi, a tecnologia, sim, é importantíssima, porque é um fator decisivo da operação do negócio, né, mas não se trata só de tecnologia, né, tem uma série de outras coisas que envolvem, né, principalmente, falou, né, no propósito, né, é a questão da cultura, sabe, tem a ver, assim, no caso da vetorial, muito forte isso, a forma como o negócio foi sendo organizado, as pessoas foram sendo engajadas, né, criando uma identidade para a empresa de não ser somente um negócio, é um negócio, óbvio, né, mas esse negócio tem uma cultura, e esse negócio tem um propósito, que é mais do que simplesmente, né, vender internet, e a gente foi entendendo isso, né, ao longo do tempo, óbvio que não foi lá só no início, né, porque no início não tínhamos nem maturidade de idade, nem maturidade de gestão, né, a gente foi aprendendo à medida que a gente foi desenvolvendo o negócio, buscando capacitação, buscando essas trocas, né, muita vivência em associação de provedores, né, no ambiente de abertura, de troca, e aprendendo, aprendendo, olhando, entendendo os movimentos do mercado, né, da tecnologia, das tendências, né, procurando nos adaptar a isso, né, e aí vem um propósito forte, né, sabe, que a gente entendeu, depois de algum tempo, que a gente tinha uma cultura, que a gente tinha já algumas coisas que não estavam devidamente escritas e formalizadas, mas estavam ali, sabe, quem olha e enxerga, existe algo que acontecia dentro da empresa, né? É, já tinha forma, as pessoas já tinham uma identificação com aquilo, mas a gente não tinha ainda materializado isso, né, e quando a gente entendeu que as empresas também que vêm passando por um processo de crescimento, de desenvolvimento, aí começaram a também definir fortemente essa questão da cultura, a gente disse, olha, temos que fazer isso também, né, temos que escrever, né, então a gente escreveu, porque antes a gente tinha um pouco daquele ranço, assim, tipo, ah, não, isso é só para escrever a missão, para botar na parede, né? Visão, missão e valor, né, escreve, bota na parede. E deu, todo mundo tem, está lá, bonito, né, é legal, nós temos, está lá, mas as pessoas que trabalham, assim, tá, nem sei o que significa isso, né, distanciamento, então a gente escreveu, e até a gente resolveu usar nomes diferentes, né, exatamente para sair dessa visão comum, todo mundo tem uma missão, todo mundo tem visão e valores, a gente usou uma referência da Endeavor, que eles tinham uma proposta diferente, em vez de missão, exatamente ao propósito, né, que no final é o mesmo sentido de missão, porque as empresas existem, né, e a gente viu que a questão da, estava centrado, não na tecnologia, e sim nas pessoas, né, esse era o fator humano de diferencial, tanto da nossa equipe, colaboradores, quanto do relacionamento com o cliente, então a gente entendeu que o centro não era a tecnologia, o centro era as pessoas, a tecnologia era um meio, né, e essa questão humana sempre nos levou para a questão da proximidade, que está perto, realmente, que tem um pouco disso do provedor local, né, todos estão mais perto dos clientes do mercado do que as grandes operadoras, e a gente entendeu, puxa, a gente sempre falou isso, que a gente é local, que a gente está mais perto do que a grande operadora, legal, bacana, mas é só essa questão geográfica que conta, ou o sentimento da proximidade tem outras conexões e caminhos, e a gente entendeu que a gente tinha um, já uma, dentro da nossa assinatura como empresa, a gente já tem tipo um slogan, né, que é o perto de verdade, né, então a gente começou a entender que, olha, não é só estar perto fisicamente, a gente tem que estar perto de verdade do cliente, o estar perto de verdade tem outras implicações, que não é só geográfica, é estar perto no sentido de entender e ouvir, qual é o problema, qual é a necessidade do cliente, o que eu posso fazer, ah, então isso é estar perto de verdade, porque não é só estar perto de ser local, mas é de estar perto de ser local, mas estar perto de verdade, no sentido de buscar atender a uma necessidade do cliente, né. E aí a gente escreveu o nosso propósito. Tem uma coisa que eu aprendi com vocês, o Rafael, ele é aluno aí de alguns cursos da Fiber School, e eu fui lá fazer uma mentoria recentemente. Sim, tem até a minha garrafinha aqui. A garrafinha. E teve uma coisa que eu aprendi com vocês que eu achei bem legal, porque a gente também aprende, e um monte, por sinal. E foi a visão que, eu acho que é da empresa, que quando eu estava fazendo análise das OS, tinha muito aquela questão, e qual é a percepção do usuário, né? O cara tinha botado a resolução da OS, mas eu escutei muito lá dentro, tá, mas e a percepção do usuário? Qual é a percepção do usuário referente a isso? Eu comecei a pensar, cara, eu nunca vi um provedor pensar no que o usuário está pensando. A Vetorial foi uma das primeiras empresas que eu vi isso acontecer. E não só isso, a Vetorial foi uma das primeiras empresas que eu vi ter um departamento bem forte de customer success, já pensar no sucesso do cliente, de ter um NPS bem feitinho, de fazer um anti-churn bem feito. Dá para ver que tem uma preocupação bem forte no cliente, né? E quando eu visitei vocês, eu vi que essa questão de a percepção do cliente, o que o cliente falou, o que ele sentiu, já está muito forte dentro da cultura da empresa. E o que eu percebo? O provedor tem, sim, essa característica de ser regional, só que, às vezes, são uma ou duas pessoas do provedor que tem essa característica. E o resto do time não tem essa característica de querer estar próximo do cliente. Ele meio que entrou no bonde e aquele negócio está andando, mas como não tem essas definições, essa estrutura, essa gestão pensada no cliente, acaba que uma ou duas pessoas estão realmente próximas, tem muita gente que não está tão próximo do cliente, né? E eu vejo que isso é um trabalho de gestão, porque foi muito bem introduzido na vetorial. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte, Rafael. Toda empresa tem alguém que se espelha para inovar, né? Porque a inovação, a criatividade, a gente pensa que vem do nada. Mas nada vem do nada. Na verdade, são combinações de coisas que apareceram na nossa mente, no caso de uma equipe, combinações de vivências que essa equipe teve, e é daí que nasce a inovação. E eu vejo que no mercado de telecom, os provedores se espelham muito nos provedores e nas telecoms, né? Ou seja, acaba não existindo uma inovação de verdade, porque um acaba copiando o outro. Quando eu cheguei na vetorial, eu vi que tinha muita coisa que não era de provedor. Por exemplo, Customer Success. Customer Success é um negócio que, se eu fizer uma pesquisa na minha caixinha do Instagram, Vem do SaaS, né? Do software. Vem do software. É isso que eu queria perguntar. Da onde que a vetorial tira as inspirações? Como que a vetorial se inspira no mercado para trazer isso para dentro da telecom? E muitas vezes, provavelmente, transformar uma inspiração de um outro mercado, que nem você falou do software, né? Ó, isso aqui está funcionando no software, eles têm recorrência, vamos trazer para dentro. Como é que funciona esse processo? Existe uma pessoa? Existe um gerente de produto? É você que faz? É o time que faz? Como é que funciona isso, Rafael? Assim, Matheus, essa percepção é real. Porque, assim, a gente até costuma falar que nós, assim, a vetorial, o nosso time, a gente não tem o mindset, vamos usar a palavra, né? Que é a badalada, né? O modelo mental, o mindset da telecom. A gente tem mais o mindset da TI. No passado, nós já tivemos dentro da empresa células de desenvolvimento como uma área de serviço, realmente, mas depois a gente focou estritamente na parte da telecom, do acesso, né? Mas temos times ainda que desenvolvem internamente para nós. Mas ficou sempre essa visão, porque quando a gente olha, e a gente fez esse exercício uns anos atrás, né? Tudo bem, legal, a gente começou a formalizar a nossa cultura, escrever o nosso propósito, e a gente começou a ver, assim, quem são essas nossas referências, né? E o setor de telecom, aí é uma crítica conhecida, né? Vamos dizer assim, é um setor que, historicamente, as grandes teles não têm uma cultura daquela cultura voltada para o cliente, né? Isso vem do DNA da operadora lá, desde a época quando isso ainda era um serviço prestado pelo Estado, né? Na época das empresas públicas, né? Onde conseguir uma linha telefônica era um martírio, né? Tu tinha que estar numa fila, comprar, pagar 3, 4 mil reais para comprar uma linha telefônica, então era algo exclusivo. Então, já nasceu lá atrás como algo assim, olha, sou eu, o Estado, te vendendo, tu me paga e espera na fila e eu vou te atender assim. Veio a privatização, as operadoras, claro, melhoraram muito isso, não tenha dúvida, mas o modelo das operadoras ainda é de baixa concorrência, né? Um serviço ali controlado, porque a maioria das cidades no Brasil tem uma operadora de telefonia só, fixa, algumas tem um com um espelho, uma segunda operadora, mas não tem concorrência, não tem competição, elas não têm que estar brigando, não se esforçar para manter um cliente feliz, satisfeito, porque eu vou te trocar, né? Coisa que já foi mais diferente na telefonia móvel, né? Com quatro operadoras, né? Tu vê que já é diferente o nível de serviço e briga de oferta, né? Para atender o cliente, e mesmo assim todo mundo tem brigas com essas operadoras, porque eu cobraram errado, o plano não é esse. Elas colocam numa posição muito confortável de dizer, olha, é só nós no mercado, escolhe se quer, quer, se não quer, tem quem quer. Então, esse ranço, essa herança veio nesse setor, né? Assim como bancos, a gente olha, né? Que também tem uma dificuldade de conseguir virar e abre espaços para empresas tipo um Nubank entrar lá e dizer, cara, eu vou fazer um serviço de cartão de crédito em cima de uma operadora de cartão que já existe, e você, puta, infinitamente melhor do que o banco, porque eu vou colocar o cliente aqui, no centro, e esqueça o resto, né? E aí veio esse exercício, quando a gente começou a olhar, a gente disse assim, cara, qual o operador é que nos inspira? Vamos olhar. A gente quer ser que nem a NET, que nem a Vivo, que nem a Oi, e a gente começou a olhar e dizer assim, cara, não são esses que nos inspiram. As nossas referências não estão ali, a gente não quer ser eles, porque eles têm suas limitações e seus ranços e suas deficiências e não fazem essa coisa como o Nubank faz. O Nubank foi uma referência para nós, é uma referência para nós, que a gente olha assim, cara, como é que tu pega um serviço que é commodity, que é cartão de crédito, e transforma em algo de desejo? Eu quero ser um cliente Nubank, eu quero ter o cartão roxinho, e tem aquelas histórias maravilhosas. E o mercado é totalmente dominado, né? Tipo assim, no mercado... Exato! E nada, só tem... Perfeito, assim, ele consegue entrar no mercado que já é dominado e diz assim, eu vou entrar com um serviço que é igual, que todo mundo faz, que é cartão de crédito, mas a forma que eu vou fazer isso é diferente, a forma que eu vou tratar o cliente, que eu vou me relacionar com o cliente, é diferente, é transparente, é aberta, é livre, o cliente tem o controle da sua conta, se eu vim lá uma compra que eu não fiz, eu digo que não fiz, eles partem do princípio da boa-fé, então eu vou tirar, Rafael, da tua fatura. Agora eu vou avaliar, e se realmente foi procedente, ela volta. O operador do cartão de crédito tem que provar que eu sou inocente, né? Eu não parto do princípio que eu estou falando a verdade, eu tenho que ir lá, não, enquanto eu não investigar, eu não tiro a tua compra do teu cartão. Quer dizer, são coisas relativamente simples de fazer e que ninguém fazia. Então, a gente começou a olhar para esse lado, entendeu? Pô, Nubank, Netflix, né? De entregar um serviço na casa do cliente, com conveniência. Cara, os caras fazem um especial para encantar, né? Um Airbnb, um Spotify, a gente começou a olhar para essas empresas que estavam fazendo essa disrupção do modelo de negócio tradicional, dominado por hotel, dominado pela indústria da gravadora lá, fonográfica, dominado pelos cartões, e vendo como é que esses caras entram e conseguem se estabelecer, dominar e ainda ser desejado. Isso. Então, tem algo aí que dá para fazer. Como que a gente pode trazer isso para o nosso mercado? A gente começou nesse exercício, né? Então, primeiro, veio essa parte da cultura de formalizar e escrever quem somos, o que somos, o que queremos ser, quais são os nossos ideais, que nós não temos valores, nós temos ideais. Então, a gente escreveu lá nossos ideais, daquilo que norteiam as nossas práticas, né? Nós temos oito ideais escritos e que são norte para que os colaboradores saibam o que fazer no seu dia a dia, né? E aí começou esse trabalho de formalizar essa cultura. E aí vem um trabalho também de engajamento do RH, que a gente chama de, no processo de seleção, de achar pessoas que tenham esse fit cultural, né? Que se encaixem nessa cultura. Não basta só o cara ser bom profissionalmente naquilo. Ah, eu sou um bom técnico, eu já trabalhei nessas empresas, eu tenho informação, ótimo. Tem um fit cultural, o que é isso? Ah, cara, se encaixam na cultura da empresa para fazer essas questões, como tu falou, na OS, qual é a percepção do cliente? Entende? Se ele tem essa cultura, legal, vai dar fit, vai dar encaixe, e ele vai conseguir colocar isso em prática. Tem casos que tu pega excelentes profissionais no ponto de vista técnico, técnico da área de telecom, técnico de vendas, técnico administrativo, mas que não tem o encaixe. E aí não tem liga, cara. É essa coisa, sabe? Não acontece. Então, começa, a gente aprendeu isso já no processo da seleção, de achar pessoas que se encaixem nessa cultura. Claro que não é fácil, às vezes tu acerta, às vezes tu erra nessa identificação, mas é um processo de amadurecimento. Já teve pessoas que veio até nós e diziam assim, olha, legal, a empresa de vocês é muito bacana, mas eu não me encaixo aqui, sabe? Quando começou essa mudança, teve gente que pediu as contas, assim, cara, legal, mas eu não me vejo fazendo isso aí que vocês estão querendo. Então, não é pra mim. Cara, bacana. O cara já... Por que dá tanta atenção, assim, pro cliente? Ele é só um cliente. E isso é interessante, porque tem pessoas que têm visões diferentes, e elas vão se encaixar em outras empresas que têm visões diferentes, porque tem empresas no mercado, tem empresas no mercado que não vão focar no high ticket, não vão focar no ticket alto, e vão focar em outras coisas. É a mesma coisa que tu comprar comida no atacadão, ao invés do mercado. Tu vai no atacadão, o teu nível de experiência vai ser muito mais baixo, as pessoas vão ser mais grossas, vão ser... E tu tá indo lá porque é mais barato, mas em outros momentos tu vai pra um outro lugar, que tu quer um atendimento melhor, daí essas pessoas que estão lá no atacadão talvez não se comportariam muito bem num mercado mais seleto, né? Só como uma analogia, isso... É, e não tem erro, entende? Não tá certo ou errado? Não, não. É questão de posicionamento. Exato, o posicionamento da empresa é esse, a cultura é essa, eu preciso de pessoas que se encaixem nisso. Tem gente que não encaixa, e a pessoa não tá errada, assim, olha, é o perfil dela, o skill que ela tem é esse, o modelo mental é esse. Tchê, tu é uma ótima pessoa, um bom profissional, mas não encaixa na entrega de valor que a gente quer ter aqui. Então, cara, tu vai encontrar uma outra empresa onde tu vai te encaixar, tu vai ser mais feliz, porque a gente vai parar de te cobrar um comportamento que não é nato teu, que tu não tem predisposição pra isso, né? Ou nem vontade de querer aprender e desenvolver. E aí tu não fica infeliz nem a gente, de ter uma pessoa que não entrega e nem tu frustrado que não tá entregando. Então, às vezes a pessoa já veio, teve casos de pessoas que viram e dizem, olha, não me encaixo aqui, não é o que eu quero fazer, ok, tranquilo, boa sorte. Ou às vezes a gente tem que chegar e dar um tapinha no ombro, e dizer, olha, amigo, já estamos tentando, não tá dando certo, não tá dando encaixe, tem um ótimo profissional nessa competência técnica, mas falta o skill aqui dessa cultura do valor que não tá conseguindo entregar. E aí, então, também não dá pra ficar, né, Matheus? Então, é um processo de aprendizado e desenvolvimento. Então, a gente foi entendendo que a peça-chave são as pessoas, né? E depois disso, de ter definido essa cultura, as pessoas e os valores, aí a gente começou a tentar adequar as práticas, né? Então, o que que, de fato, a gente tem que fazer pra espelhar isso? Porque não adianta só dizer, ah, eu quero ser que nem o Nubank, mas se as minhas práticas não estão alinhadas, é isso. Simplesmente não vai acontecer, né? A gente tem que rever, cara, o que que eu faço que não tá encaixando nisso? Show de bola. Cara, e o livre? E a história do livre? Do plano livre, né? A vetorial, tem duas coisas legais que eu acho falso sobre a vetorial. Qualquer pessoa que é do sul, quando olha pro vetorial, as pessoas que olham de fora falam assim, nossa, a vetorial é uma empresa séria, a vetorial é uma empresa legal. Não sei se você sabe disso, mas as pessoas respeitam muito a marca vetorial. E eu acho que esse respeito da marca vem dessa atenção que se dá pro cliente, né? As pessoas vão falando, vão falando, vão falando, se criam consciência consciência coletiva em cima disso. Mas, recentemente, a vetorial fez uma grande ação que foi lançar um plano novo, plano livre, um conceito de plano diferente, né? Onde o cliente tem a liberdade de ir e vir, fazer o que ele quiser, não tem... Não tem o que é o que é o livre. Isso, não tem... Contrato, fidelidade, né? Fala um pouquinho mais sobre o plano livre, pro pessoal entender qual que é a ideia por trás dele, como que ele nasceu. Eu acho que ele deve ter nascido em cima dessa inspiração. Veio, veio. Porque quando a gente escreveu os nossos ideais, né? São oito. Um deles está aqui na minha camiseta, né? A gente fez muitas camisetas pra multiplicar com os cobradores. Esse é um deles, ó. Pensamos diferente e queremos fazer a diferença. Então, esse é um ideal. Então, assim, cara, isso é uma coisa que nos norteia muito, cara. Não é fácil, você tem que fazer um exercício de pensar diferente. Porque a tendência normal é tu seguir o fluxo, né? Ah, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. Porque todo mundo faz, tá dando certo, eu vou fazer igual. Então, uma tendência é seguir o fluxo. Então, ser diferente e fazer diferente é um dos nossos ideais. E a gente tem um outro ideal que, pra nós também, é muito forte, que diz o seguinte, que nós acreditamos na liberdade de escolha. E, porque o cliente é livre, o colaborador é livre, as pessoas são livres pra escolher onde querem trabalhar, o que querem consumir, qual é o prestador que convém, que entrega o melhor serviço. Isso é uma crença nossa. Legal, bacana. E a gente olhou e disse, assim, vamos agora ver as nossas ações. Gente, a gente tem fidelidade. Isso não é contraditório? Como é que a gente diz que a gente pensa diferente e quer fazer diferente? Que a gente tem a liberdade como um dos nossos ideais, como uma crença. E a gente obriga o cliente a ficar conosco por 12 meses e, se ele não fica, eu aplico uma multa. Isso está incoerente, entendeu? Isso era uma incoerência na nossa estrutura. E a gente disse, olha, isso tem que mudar. E, assim, como essa inspiração das empresas na área de SaaS, vamos falar assim, do software e de serviços, de streaming, como o Netflix, cara, o contrato, cancela a hora que tu quer. O cliente é livre. Claro que a gente sabe que, no nosso caso, no setor de telecom, a gente tem um objetivo grande que é o nosso CAC. A gente tem um custo de aquisição alto, seja do custo do marketing, vendas, e o custo da ativação. Tu tem material, tu tem equipamento, tu tem fibra, tu tem ativos que tu tem que botar no cliente. E diferente do que a gente tem num software que é só abrir e sair usando. Então, o livre, Matheus, ele surgiu exatamente dessa questão, dessas crenças que a gente começou a formalizar dentro da empresa, da cultura, dos nossos valores, que são os nossos ideais, e a gente viu que tínhamos que colocar em prática esses ideais. Eu estava falando nesses ideais, um deles é o que está aqui nessa camiseta. Nós pensamos diferente e queremos fazer a diferença. Então, a ideia de pensar diferente, fazer diferente, é uma crença que a gente tem. Então, ok, a gente tem que fazer um exercício de fazer fora do senso comum as coisas, né? E a gente tem um outro ideal que é o acreditamos na liberdade de escolha. E aí, quando a gente começou a olhar para as nossas práticas, a gente disse, caramba, a gente tem um ideal que diz uma coisa, e na nossa prática a gente tem a fidelidade, que prende o cliente conosco por 12 meses, e se ele quiser sair fora, antes eu tenho uma multa. A gente disse, cara, que liberdade é essa, né? Que está meio amarrado ali, né? Não está bem coerente isso, né? A gente disse, hoje a gente vai ter que mudar a nossa crença, hoje a gente vai ter que mudar a nossa prática, né? Então, a gente vai dizer, ah, mas todo mundo faz fidelidade, mercado, assim, porque a gente sabe que na parte de provedor é difícil, a gente tem um caque alto, né? Isso, tem um custo, é diferente do Netflix, né? Que é só o carro local. Que só habilita uma conta. Isso, exato. É bem mais arriscado, inclusive, né? É risco, é risco, porque se o cliente cai fora antes dos 12 meses, né? Puxa, vamos lá, na nossa conta do Lifetime, né? A gente também aprendeu com o Matheus a fazer o Lifetime, o LTV, pô, o custo foi X, o Lifetime dele foi menos X, e aí não pagou nem a entrada, né? Então tinha um risco grande aí, né? Mas a gente apostou, sabe, Matheus? A gente fez muita análise, muito estudo antes, internamente, né? Pra ver como que a gente poderia fazer pra suportar isso na nossa operação, né? E aí veio muito desse conceito também, que a gente olhou pra essas empresas que estão fazendo essas mudanças no mercado, e ver como elas faziam isso. A gente percebeu que o que elas faziam é constantemente colocar o... Além de colocar o cliente no centro, é colocar o cliente avaliando a experiência. E a gente sabe disso. Pega um Uber. No final da corrida, o que a gente recebe? Pedido pra avaliar como é que foi a corrida. Como que foi o motorista. Aluga um imóvel no Airbnb. Depois, como foi a experiência. Tudo é baseado na avaliação, né? Exato. Então, a gente entendeu que uma das chaves pra poder fazer uma virada com o fim da fidelidade e deixar os clientes livres seria avaliar sistematicamente a relação. Entende? A gente brincava muito lá na época. A gente lançou o livro em junho de 2019, né? Tem mais de um ano agora, né? Um ano e seis meses, um ano e três meses, quatro meses, né? De operação do livro. E foi uma aposta radical, porque não era só um plano novo. A partir de junho do ano passado, a gente, todos os nossos planos novos de contratações já nasciam livres, sem fidelidade. Qualquer cliente da Retorial poderia ligar pra vocês e falar assim, quero cancelar a internet. Qualquer um. Diz que não ia precisar pagar muito. A base, a gente vai fazendo migração, né? Ah, foi migrando. Tá, entendi. É, porque também foi um pouco de cautela. Mas quem entrava no plano era isso. 100% dos novos clientes que entraram a partir de junho, eu entrava já na modalidade livre, né? Não tinha plano A com fidelidade, sem fidelidade, não. Todos os planos, desde junho de 2019, não possuíam mais fidelidade. Então, todos os novos clientes já entram na modalidade nova. E a nossa base, a gente foi trabalhando pelo aniversário do contrato. Cada cliente que estava acabando o aniversário de 12 meses ali em junho, já libertamos aquele lote. Em um ano, a gente foi libertando os nossos clientes. Os que terminaram em julho, outro lote foi liberto. A gente foi libertando à medida que foram completando 12 meses cada lote e libertando os clientes, né? E a gente percebeu que a gente precisava avaliar muito essa relação. E, incrível, né? Isso foi uma experiência fantástica, tá, Matheus? Vou dizer o seguinte, porque a gente tem muitas crenças e hipóteses na cabeça, dizendo assim, não, isso é uma loucura, não vai dar certo, né? Muitos colaboradores também tiveram dúvidas, assim, tipo, vocês têm certeza que isso é uma boa escolha que vocês estão fazendo? Olha, você tem que perder cliente, né? O colaborador, ele compra o medo, né? Ele compra o medo. O funcionário compra o medo. Eu lembro que... Sabe por que também... Eu ia falar que tem alguns clientes, eu tive alguns clientes e quando eles foram lançar planos de hipervelocidade, tinha vendedor que não vendia plano de alta velocidade, achando que o provedor ia falir, porque ele ia ter prejuízo, e aí o dono tinha que dar uma puxada de orelha, ele falou assim, não, cara, a gente fez conto, a gente sabe do que a gente está falando. E o funcionário, mas como? Até para não explicar para ele que era tranquilo, ele não, beleza. E o funcionário compra mesmo, às vezes eles não sabem muito bem e ele acaba comprando bastante. Mas legal. Foi, foi, e a gente teve que fazer a parte, claro que foi uma série de adaptações de sistemas, de RP, de contratos, e a gente também começou a simplificar, Matheus, a gente falou assim, olha, o fim da fidelidade vai nos resolver uma série de problemas também, porque a gente começou a olhar assim, olha, quais são as maiores reclamações que a gente tem de clientes e que vão no PROCON ou que vão nas pequenas causas? Cara, é multa da fidelidade. As pessoas só brigavam por causa disso. E a gente tinha tempo que lá, a gente nunca perdeu, porque sempre foi baseado num processo transparente, a fidelidade não é errado, ela é legal, é previsto pela Anatel, tá tudo ok, tu dá o desconto pro cliente em troca da permanência dos 12 meses, tudo bacana. Não tem erro nisso. Só que no modelo de uma cultura de liberdade, ela não bate. A gente diz, cara, não fecha, e a gente quer ser diferente. Então, vamos dar pro cliente o poder da relação. Vamos provar que a gente acredita que ele é que manda na relação, dando pra ele o poder. Porque, eu vou te contar, né, Matheus, a fidelidade, ela esconde as incompetências do provedor. Porque, vamos lá, o cliente foi mal atendido no suporte, não gostou do atendimento, da solução que deram, ele vai cancelar. Ah, ok, o senhor tem uma multa aqui da fidelidade, falta quatro meses pra acabar. Ah, sabe de uma coisa? Eu não vou cancelar agora que eu não quero pagar a multa. Eu vou esperar quatro meses e eu volto pra cancelar. Aí, passou o tempo, ele esfria a cabeça, desistiu, não cancelou. Então, muita incompetência que nós tínhamos se escondia debaixo da fidelidade. Entendi. E alguns colaboradores se acomodavam nisso, né? Porque, o que tu falou, olha, gera insegurança. E alguns colaboradores começaram a fazer essa conta e começaram a perguntar, Rafael, quer dizer que, então, se eu atender mal o cliente e ele não gostar da solução que eu dei, ele cancela na hora? Sim, cancela na hora. Ah, quer dizer que se eu for lá fazer uma instalação num cliente novo que acabou de contratar, ele não gostou do trabalho que eu fiz na instalação, ele pode desistir e cancelar? Sim, pode. Todo mundo começou a fazer essa conta, entendeu, dentro da empresa. Tipo assim, cara, ferrou geral. agora, agora, se eu não fizer um bom trabalho, não fizer algo que satisfaça o cliente, o cliente cancela na hora. E não tem multa, não tem depois. E tu escancara a relação. E ao escancar a relação, as pessoas se sentiram também muito mais comprometidas. Elevou a régua, entende? Entendi. O time agora está muito mais alinhado e preocupado, porque disse, olha, se eu fizer mal, é churn agora, entendeu? E além disso, tem as pesquisas, tem as pesquisas constantes também, né? Sim. Essas pesquisas, essas NPS, é NPS que tu usa? A gente usa o NPS para a base, tá? Então, a gente roda todo mês uma pesquisa de NPS para a nossa base. Então, a gente separou em três áreas, três carteiras. Então, a cada três meses, a gente pesquisa a mesma base. Então, a gente faz a pesquisa do NPS. Para quem não sabe, é uma pesquisa muito simples, é uma pergunta básica para o cliente, matadora. Matheus, de acordo com a sua experiência com a vetorial, qual a chance de tu recomendar a vetorial para um amigo ou familiar numa escala de 0 a 10? Ponto. Tá bom. Só isso. Simples assim. Ali a gente mede a lealdade, a satisfação do cliente e da nossa base. E atua em cima dos detratores, aqueles que não estão satisfeitos, a gente entra em contato, olha, Matheus, legal, obrigado por ter participado, tua opinião é muito importante, não vai mudar, tua nota é essa, mas eu quero saber o que não está legal que eu posso fazer para melhorar. Porque a relação está na mão do cliente, então ele manda, então eu tenho que perguntar toda hora. Além das dissatisfações que a gente faz, que a gente usa a metodologia chamada que é SESAT, que é aquelas que medem as interações. Então, ligou para o suporte, atendeu no final, por favor, aguarda na linha e avalia como foi o atendimento. Comprou, não importa em qual canal, se foi pelo telefone, presencial na loja, porta a porta, botou no sistema a venda, na mesma hora o cliente que recebeu um SMS dizendo, Matheus, como foi a experiência de compra do nosso serviço? Aí o técnico vai lá instalar no dia seguinte, botou no sistema que a UES foi feita, o cliente recebe um SMS. Como foi a experiência da instalação do nosso serviço? O que não foi legal? e assim vai para manutenção, assim vai para cobrança. A gente entendeu que como essas empresas fazem, a gente tem que fazer. Cara, se eu não pergunto como está, eu não tenho a chance de melhorar. E se eu não tenho a chance de melhorar, eu vou perder o cliente. E tem 70% dos clientes que não falam nada, eles só usam, só vão usando. Eles vão usando, se tu não perguntar para eles, eles só vão usando. A grande maioria das pessoas não são reclamonas. A gente tem aquela parcela de clientes que são reclamões, que estão toda hora reclamando, mas não é a grande parcela. Agora, a gente já está 37 minutos falando, a gente falou que é... Mas é um processo de aprendizado, e foi, Matheus. E eu vou te dizer que a gente botou mais um elemento só para finalizar a história aqui do livro. O pessoal é criativo e disse, já que é para mudar, vamos mudar também e vamos fazer mais. Além do cliente ser livre, vamos colocar o Felicidade Garantida. que é o seguinte, nos primeiros 30 dias do serviço, além dele poder cancelar a qualquer hora, ele pode cancelar sempre, quando quiser, mas nos primeiros 30 dias, se ele não gostou do produto que ele comprou e a gente não conseguiu entregar um produto de qualidade, além de cancelar, a gente devolve o dinheiro para o cliente do que ele tenha gasto em serviço de instalação, qualquer valor que ele tenha pago, nós devolvemos. É o que nós chamamos de Felicidade Garantida. É Felicidade Garantida ou o seu dinheiro de volta. Não é garantia. É, tu falou da oferta do hipervelocidade porque tem receio, mas a gente pegou alguns vendedores que disseram assim, não, você não está falando da Felicidade Garantida, não, vá que o cliente queira, a pessoa que queira só tirar proveito, usar um mês e pedir o dinheiro de volta, vai prejudicar a empresa. e, por um lado, é um modelo, assim, falei, pessoal, bacana, preocupação do vendedor, falei, mas, Tchê, o espírito é correr o risco. E a gente, quando programou, Matheus, esse modelo, a gente estimou que a gente poderia correr o risco de até 1% das vendas do mês, as pessoas desistissem e pedir o dinheiro de volta por só querer experimentar, testar, ou até mesmo usar um mês grátis, entende? E a gente pensou, cara, 1% pode acontecer, mas é suportável dentro do nosso negócio. E quando a gente começou a rodar o modelo e apurar mensalmente, a gente ficou extremamente surpreso, porque não foi 1%, cara, foi 0,1%. Sabe o que é isso? 99,9% das pessoas que contratam não desistem, sabe? E aí a gente entendeu realmente que a gente acaba criando aquela série de mecanismos de controles, de validações, de precauções, porque, claro que temos que ter controles e precauções, mas dentro que a gente entendeu daquilo que realmente é necessário e que faz sentido. Porque, imagina, eu deixaria de oportunizar para 99,9% de pessoas bem intencionadas de experimentar e se não gostar devolver o dinheiro para me proteger contra 0,1%, cara, entende? É uma coisa que não vale a pena. Então a gente começou também... Quanta gente tu deixa de botar pelo fato de tu dar, falar assim, cara, felicidade garantida. Quanta gente tu deixaria de botar para dentro da base só porque tu tem esse argumento, né? Esse argumento forte, né? E tu sabe que o mercado, as pessoas, de modo geral, começaram a dizer assim, nossa, vocês confiam demais no serviço de vocês para fazer uma coisa dessas. Eles dizem assim, sim, confiamos. Isso aí, isso aí. Porque é um argumento, ah, eu sou cliente aqui da operadora, não estou feliz, não está feliz. Não cancela eles, contrata o nosso, usa por 30 dias. Se o nosso for pior que da tua operadora, eu te devolvo o dinheiro. Agora, se tu comparar e achar que tu está sofrendo com uma operadora e que o nosso é melhor, aí é uma decisão tua. Eu continuo sofrendo com a operadora, cara, mas aí eu tenho para como te entregar uma experiência para tu comparar, né? E como o modelo é livre, o cliente pode fazer up e down a qualquer momento, a gente está fazendo uma oferta desde o início que é bem legal. A gente coloca os primeiros cinco meses do cliente, ele usa o melhor plano que a gente tem. Mesmo que ele vai ficar depois com o plano menor. Ah, eu vou entrar com um plano de hipervelocidade, um plano top. Nós damos para o cliente para ele experimentar 25 meses a melhor experiência. Isso também nos ajudou também a entregar para o cliente uma experiência. Se depois ele volta para um plano menor, agora eu vou passar para um plano de 25 mega e tal, ok. E se ficou lento, ele já teve um comparativo do que é usar um plano de hipervelocidade o melhor. isso ajuda também a levar um ticket médio, porque possivelmente se o cliente vai querer ficar, vai dizer, pô, eu passei cinco meses andando numa Ferrari, agora eu vou passar a andar num Fusca, cara, eu gostei da Ferrari, né? Eu gostei da Ferrari, eu estou andando. E se ele está insatisfeito com o plano menor, ele sabe que é uma limitação do plano, não foi porque a internet está com um problema, porque ele já usou o plano top e foi muito bom. então algumas sacadas assim, a gente veio trazendo para o modelo de telecom, mas pegando essas sacadas de um mercado de SaaS, de um mercado de outros serviços que tem essa fluidez melhor, sabe? De deixar o cliente livre, dele experimentar, dele sentir, dele comparar, dele avaliar a relação. O mercado de startup ele está bem agressivo, inclusive. o Uber Eats esses dias estava distribuindo cupom de 70 reais para o novo Uber Mercado, que agora tem uma guerra aí no mundo das startups, de quem vai pegar esse negócio de entregar o mercado em casa, que está começando a crescer, as capitais, que em Floripa está bem forte já, e 70 reais de cashback, 70 reais. Para quê? Para tu usar o aplicativo, então assim, eles estão gastando 70 reais contigo para tu usar, se acostumar com aquele ambiente, é mais ou menos isso, você acostuma aquele ambiente e depois você acostuma e continua pedindo. Então, quando tu acostuma com a internet X, muita gente, tu deve ter os números da ponta língua, nós não vamos ter tanto tempo de falar sobre tudo, senão vai ficar, nós vamos ficar duas horas aqui. Mas é bem interessante, que com certeza vai ter uma boa quantidade de clientes que vai ficar num plano mais alto. Sabe o que é, Matheus? Uma coisa que a gente observa e fala isso, essas empresas tradicionais, elas trabalham naquele modelo mental da escassez, entende? Isso. Eu não te dou a melhor velocidade, eu não te dou a melhor experiência, eu controlo, eu corto fora tudo e não te entrego o melhor. Quando a gente resolveu fazer essas mudanças, a gente diz assim, cara, esquece esse senso da escassez. A gente não vai lidar com a escassez, a gente vai dar tudo que a gente pode dar na relação ali para o cliente, a melhor experiência. Então, a gente coloca o melhor plano com o melhor futeador, entrega a possibilidade dele desistir se ele não está satisfeito de levar o dinheiro de volta e que não... É o mindset da mudança, entende? Está aqui, cara. Está tudo aqui. Pode experimentar, pode usar, se não gostar, diminui o plano, se não gostar, cancela, não tem problema. Há, claro, essa parcela que vai fazer mau uso e que vai tirar proveito, sim. Mas, é isso aí, é normal. O senso que tu percebe é que há muito mais gente valorizando isso e usando bem do que tirando proveito e querendo sacanear, entendeu? E de lá para cá, olha, nunca mais a gente teve reclamação de PROCON. Cara, há mais de um ano a gente não entrou num PROCON ou num juizado para discutir multa, discutir fidelidade, discutir relação, sabe? Não discutir a relação. Cara, a gente brincava lá no início que a gente foi formatando isso e a gente disse, cara, é que nem casamento, entendeu? A fidelidade, ela muda, não é que não existe mais fidelidade, a fidelidade é uma coisa positiva, é um valor, entende? Um amigo fiel, esposa fiel, né? Isso. É que a fidelidade se transforma num algo ruim. Ah, tem fidelidade? Não, cara, temos fidelidade no compromisso de te entregar um bom serviço. E tu tens fidelidade no compromisso de me dizer que não está legal e onde eu posso melhorar. E se a gente não conseguir se acertar nesse processo, está tudo bem, cara, tu é livre e tu vai seguir a relação em outro lugar com outro prestador de serviço, porque a gente sabe que também não vai acertar todas. Mas a grande maioria a gente consegue acertar. Esse é o saldo que é positivo, entende? Show de bola. Então, é um aprendizado, cara, é um aprendizado. E a gente vai aprender como lidar com isso. Agora, uma coisa importante. Como é que está o resultado disso, Rafael? Porque a gente tem falado aqui de ser livre, de olhar pelo cliente. Isso que tu falou da escassez e da abundância, antes de eu vir aqui, eu estava pensando exatamente isso. O que diferencia as empresas antigas das novas é a maneira como elas enxergam o mercado. Umas enxergam de maneira de escassez e outros enxergam de abundância. E a telecom sempre foi isso. Vamos limitar, vamos controlar, vamos controlar. Inclusive, eu acho que... Controla minuto, controla pulso, controla dados, controla tudo. Cada dia que está passando, isso está cada vez saindo mais, saindo mais, saindo mais. E está chegando perto do momento aí onde que talvez esses controles sumam. Não sei se isso vai acontecer em dois, três, quatro, cinco anos, seis anos, dez anos. Mas a gente enxerga eu consigo enxergar essa evolução, né? E em questão de resultado, Rafael, a vetorial tem crescido? Como é que foi? Eu fiquei sabendo aí de um dos teus colaboradores que falou que a vetorial vem batendo alguns recordes aí, mesmo em momento de pandemia, pré-pós-pandemia, né? Que agora a gente está nesse momento de pré-pós-pandemia, o novo normal, etc. Como é que está? Você viu uma mudança eu não sei se essa mudança é só referente ao livre, mas em todo o jeito da empresa pensar, você acha que isso acelerou o crescimento? Me fala um pouquinho mais sobre os resultados, assim, como que olhando para trás da vetorial, como você pode traduzir, cara, não, isso aqui realmente funcionou, aumentou em x por cento, diminuiu, chegamos a tanto por causa disso. O que você pode falar para a gente sobre o crescimento? Cara, assim, o primeiro indicador, que era uma preocupação era o churn, cara, vai aumentar os cancelamentos. Não, o churn não aumentou. Incrível, né? Os clientes livres não tem nada que prenda, pode cancelar na hora que quiser, e o churn não aumentou, inclusive, esse ano, o churn reduziu, está menor do que antes do livre. Então, assim, é um efeito que eu acredito, claro que existem outros fatores externos, de pandemia, mas que existem em relação também à evolução da própria qualidade do serviço que é entregue, percepção de valor e satisfação dos clientes em ver que isso é uma entrega real e ele permanece porque há satisfação no processo, tá? Então, é o primeiro que vocês precisam me perguntar, mas o channel de vocês disparou? Não, cara, não disparou, acreditem. Claro que, sim, né, Matheus, a gente se preparou para isso, tá? Não foi assim, tipo assim, ah, vamos agora fazer livre e acabou, todo mundo tá livre. Cara, a gente foi criando esses métodos de pesquisa, de avaliação, de monitoramento, de acompanhamento, criou uma área de sucesso do cliente dentro da empresa para acompanhar os casos críticos, né? Então, assim, eu chamo isso, eu chamo isso, esse controle que tu faz eu chamo de gestão de vanguarda, de tu pegar o teu cliente e tu falar assim, cara, vamos criar um controle em cima dos clientes, vamos tentar ler o que tá na mente dele e controlar. A gente tem que saber o que tá se passando na mente dele e esses controles justamente ajudam nisso, né? Ajudam, ajudam muito porque, vamos lá, tu tem que colocar isso na prática, né? Não adianta só dizer assim, ah, eu estou perto de verdade, o cliente está no centro do negócio e tal, mas se tu não pratica a questão de dizer assim, deixa eu ouvir quais são as reclamações, o que as pessoas não estão gostando, ah, elas não estão gostando desse processo, tem que mudar o processo, entende? E aí vem como cultura que isso se estabelece também se a organização não tem uma cultura voltada pra isso, aí é um sério risco realmente, olha, agora acabei com fidelidade, mas eu não tenho processo, eu não tenho áreas, eu não tenho uma cultura de ter o cliente no centro e estar ouvindo e de fato colocando em práticas melhorias, cara, vai ser tiro no pé, tu vai perder cliente, vai de fato, porque tu tá dizendo pro cliente que ele manda e ele manda e tu não faz, então não adianta, não vai rolar, então tu tem que ter, a gente foi se preparando assim, pra ter essa estrutura pra colocar isso em prática e ouvir e tentar acertar e oferecer aquilo que o cliente tá pedindo, como eu falei, nem sempre a gente acerta, não é 100%, mas a gente tem uma grande predisposição em acertar e fazer a entrega positiva, isso, até isso a gente fez e faz com o cliente, né, quando o cliente entra, a gente entrega pra ele uma cartinha de boas-vindas onde a gente diz isso, olha, nós vamos errar e vai haver problemas no seu acesso à internet em algum momento, porque não existe um serviço 24 por 7 e não vai dar alguma falha. Então a gente já diz, não tem, cara, então diz, olha, vai, problemas vão acontecer, não, tô prometendo que não vai haver, mas assim, a gente já diz na comunicação, por favor, nos diga, nos comunique, nos fale, converse com a gente pra gente entender e uma vez entendendo a gente possa buscar a solução, né, então tem essa questão da cultura ali pro cliente e tem interno pro colaborador, se o colaborador não recebe no aquário e não te traz isso, cara, a gente não deu oportunidade de melhoria, né, então o resultado desse processo foi um ganho, eu já falei assim, de melhoria no nível de comprometimento e de acolhida dessas sugestões e pedidos de clientes pra mudanças e melhorias, redução do churn, né, e aumento das vendas, né, incrível assim, também porque o mercado olha e diz assim, cara, isso tem valor, tá, no início houve uma estranheza, eu vou dizer, no início houve uma estranheza, tá, as pessoas dizem assim, como assim, teve um caso, na primeira semana que a gente lançou o livro, uma senhora dentro da loja, ela não acreditou, ela disse assim, não, tem alguma coisa aí escondida, não tem fidelidade, não, se eu não gostar, vocês vão me devolver o dinheiro? Sim, eu posso cancelar a qualquer hora? Sim, ela disse, não, qual é a pegadinha? Ela disse, tem alguma coisa errada aí e ela levantou e foi embora, acredito, porque vocês estão acostumados a ser maltratadas, entende assim, tratadas na escassez, não, tu vai me pagar e vai ter multa e tu vai ter que ficar um ano com esse plano e tu não pode mexer e tu diz que a pessoa pode fazer tudo assim, como assim? Não, está querendo me enganar, tem alguma coisa aí, né? Então, teve um período também de aculturamento, as pessoas entenderem, de fazer mídia, divulgar que isso era uma mudança do modelo de negócio com uma cultura diferente e as pessoas de mercado foram percebendo e entendendo. Inclusive, assim, a gente estava falando nesses últimos meses, a gente tem batido os nossos recordes de vendas, assim, de comercialização, que a gente também fica bastante feliz e orgulhoso, porque a gente conseguiu, né, Matheus, é um conjunto de fatores, toda essa trajetória, são 24 anos, e a gente conseguiu, a gente atua, a gente não falou assim, em cidades de grande densidade, uma cidade, Rio Grande, tem 200 mil habitantes, a outra, Pelotas, tem 350 mil habitantes, com o seu mercado de alta concorrência, a gente compete com o Net, claro, Vivo, Oi, todas as operadoras, tem nas cidades, e a gente conseguiu, ao longo desse tempo, importantes conquistas, como falou assim, da marca ser reconhecida, tem uma pesquisa de lembrança de marca que acontece por uma importante revista aqui do Rio Grande do Sul, que é a revista Amanhã, uma revista de negócios, e a Vetroel aparece como o único provedor mais lembrado entre as operadoras, claro que os primeiros colocados, é uma pesquisa estadual, as grandes operadoras, mas na nossa região aqui, quando eles pesquisam, a lembrança da nossa marca é tão forte que nos coloca numa posição de lembrança no Estado, como se nós tivéssemos presença no Estado, nós não temos, o Rio Grande do Sul tem 496, 497 municípios, a gente atua em três, mas a lembrança da marca em três é tão forte que nos coloca na lembrança como o único provedor regional citado na pesquisa já há cinco anos consecutivos, e em uma das cidades, Rio Grande, nós temos, conseguimos obter, atingir um market share maior do que a operadora Net, claro, do que a Oi, do que a Vivo, nós temos um maior número de clientes do que eles, então, no mercado super competitivo, então, acho que o ponto da reflexão é que os provedores têm essa possibilidade, essa capacidade de se diferenciar, de competir no mercado de alta concorrência, mesmo com grandes players, se tu conseguir te posicionar uma proposta de valor que esse mercado perceba como valor, realmente, porque não adianta eu achar que isso aqui é valor se o cliente, se o mercado não vê como valor, eu acho bonito, eu acho legal, mas não tem valor para o cliente, não adianta, ah, minha empresa tem X colaboradores, legal, o que que na prática entrega de valor para o cliente, ah, minha empresa tem 24 anos, o que que na prática entrega de valor? Se a prática que a gente está ofertando não for percebida como valor pelo cliente, cara, esquece, então, às vezes a gente tem que, às vezes não, permanentemente a gente tem que fazer esse exercício, que às vezes se despida do orgulho, da vaidade, acho que o nosso processo é também de muita, eu falo aqui, desculpa, não para me exibir, mas porque o Matheus está perguntando e eu fico feliz em compartilhar a experiência positiva até para que também possa servir de inspiração de alguma ideia para que também algum outro provedor possa inovar, fazer coisas diferentes, que não é só tecnológica, mas é como tu vende, como tu oferta, como tu te relaciona, como tu atende, como tu faz isso acontecer na tua cidade e que as pessoas olham e dizem, puxa, isso aqui é legal, isso aqui tem valor, eu vou escolher esse provedor e não essa grande operadora porque eles têm uma promessa de entrega diferente dos demais e depois eles têm uma prática realmente diferente dos demais que confirma a promessa, porque uma coisa é tu fazer a promessa, se a promessa não se cumpre, ok, tchau, tchau, todo mundo pode prometer, todo mundo pode prometer, todo mundo pode prometer, de um giga, ou, é um costume muito comum no mercado de provedor, tu pedir para um dono de um provedor qual é o teu diferencial e ele fala o atendimento, né, então tipo, o negócio vem com qual é o teu diferencial, é o atendimento, ele fala, tá, mas isso está na tua cabeça, é você que acha, ou os teus clientes falam assim, nossa, aquele provedor, eu não cancelo ele por causa do atendimento, e geralmente não é, às vezes está só na mente de uma pessoa, não foi para a prática real, não está na percepção dos usuários, né, que, às vezes a gente acha que uma coisa que a gente enxerga é o que o cliente está sentindo e não é, né, a comunicação é o que o cliente sente, na verdade, não é o que a gente fala, é o que ele sente lá na ponta. Rafael, a gente está um tempão falando aqui, nós falamos que fala 15 minutos, né, aí, eu até vou mudar uma maneira de distribuir essa aula, eu vou botar ela numa aula só, porque tem bastante conteúdo aqui, está muito bom, e eu tenho duas perguntas, vou fazer as duas perguntas juntas aqui, até para sintetizar tudo numa única resposta, que é o seguinte, eu acho que essa primeira pergunta já foi respondida algumas vezes, que é, qual que, no seu ponto de vista, qual que é o principal diferencial da vetorial, eu gostaria que você falasse sobre isso, e a segunda, as três perguntas, três perguntas, qual o principal diferencial da vetorial? como você está se preparando, que dificuldades você enxerga para o futuro, que a vetorial enxerga assim, cara, isso aqui é um grande desafio, a gente está se preparando assim, e como é que está os planos gigabit? Vai ter algum tipo de plano gigabit? Não precisa falar como ele vai ser, né, porque eu costumo falar que plano gigabit, cada um vai vender o plano gigabit de uma forma diferente, um vai vender mil mega, outro vai vender gigabit, outro vai vender ilimitado, outro vai vender casa conectado, outro vai vender plano gamer, e eu acho que vai haver uma chuva de criatividade na composição desse mundo gigabit, então eu queria saber essas três perguntas, qual que é o maior diferencial do ponto de vista da vetorial? Vai ter plano gigabit em 2021? E quais são os desafios aí que você enxerga que o futuro está trazendo para o mercado de provedores? Cara, vamos lá. Então, quando a gente fala assim de diferencial, olhando para dentro da empresa, certamente é a cultura e as pessoas que nós temos, tá? Isso faz a diferença, não é a questão da tecnologia, dos ativos, isso, de certa forma, é commodity, vamos dizer, a rede, tem que ter uma boa rede, tem, sem dúvida, ah, mas a nossa rede é o grande diferencial, cara, certamente não é, o grande diferencial está na nossa estrutura interna, que são as pessoas, é o time e essa cultura que nós conseguimos ao longo desse tempo desenvolver, né, e fazer a multiplicação com os colaboradores, tá? Agora, claro, o cliente, o mercado, dificilmente, às vezes, consegue enxergar dentro da empresa o que acontece para ver isso, né, então, aí a gente cai nesse, talvez já vão do lugar comum de dizer, olha, o grande diferencial é o atendimento, mas não para o pessoal dizer assim, só porque tem um atendimento perto, mas é esse conjunto, né, de colocar o cliente no centro, né, da relação, e colocar na mão dele esse bastão do comando. Colocar no centro de verdade, ao ponto de... É, é que aí vai um exercício que tu tem que estar fazendo toda hora, tá? Toda hora, toda hora, toda hora, que é fazer a análise daquilo que tu faz sob o olhar do cliente, isso, não do teu olhar. Semana passada o time estava reunido lá para mudar uns processos do serviço de instalação, agendamento e tal, eu falei, legal, cara, está maravilhoso, internamente isso aí vai melhorar, os processos, ok. Agora, do ponto de vista do cliente, como é que está? Vocês já fizeram o teste? Como o cliente passar por esse processo é legal, é bom, traz alguma experiência positiva, entrega conveniência, comodidade, ou será que está piorando para ele? Porque às vezes a gente faz isso, tá, Matheus? A gente melhora o nosso processo, agora está muito melhor, eu consigo fazer um controle melhor e tal, e a experiência do cliente piorou, entende? porque agora o cara tem que trazer documento e fazer não sei o que, bom, então, peraí, aí é um exercício constante, entende? Assim, cara, como é isso sobre a perspectiva do cliente? Outro dia eu voquei com o pessoal pela URA, entende? Assim, gente, ah, não, a nossa aula está super organizada lá, tu escolhe a opção tal para tal departamento, tal para tal, eu falei, ok, para nós, internamente, a gente organizou muito bem e nos facilitou o processo. Agora, como cliente, se tu ligasse e ouvisse as opções da URA, está fácil de entender? Está intuitivo as opções que estão sendo dadas? Está legal? Ah, é, pois é, então, se coloquem no lugar do cliente, liguem para a URA, escutem e simulem, eu estou ligando porque eu estou com acesso suspenso, é fácil entender para onde eu vou, estou ligando porque eu quero marcar uma manutenção, é fácil, está intuitivo, então é esse olhar, entende? Não adianta olhar só como eu quero que funcione do meu jeito para melhorar o meu fluxo dentro da minha empresa, se tu não coloca a perspectiva do cliente dentro do processo, tu está dizendo que o cliente tem que se adaptar a ti, e não é tu que está te adaptando a ele, então, olhando isso, é um grande desafio, não é nada fácil. Tem uma história bem pequenininha para contar sobre isso, que eu acho que simplifica bem, tu falou de Nubank, nessa entrada dos bancos digitais, o Nubank não foi o primeiro, teve outros bancos, o Banco Original, por exemplo, o Banco Original foi um dos primeiros bancos a ser 100% digital, só que o Banco Original, ele não pensou que nem o Nubank, porque o cliente não estava no centro, então o Banco Original, o que ele fez? Ele digitalizou o processo do banco, ou seja, para tu abrir uma conta no Banco Original, era tão complexo quanto abrir uma conta num banco físico, só não precisava ir até lá, mas a papelada, a burocracia, as coisas que tu preenchia, eu tentei abrir uma conta, eu não consegui, no Banco Original, eu não consegui, o Nubank, ele não digitalizou o processo, ele refez o processo pensando no cliente, tanto é que fazer uma conta no Nubank é uma coisa absolutamente simples, muito simples, então ele não foi, ele não transformou o papel em digital, ele se transformou numa empresa digital, falando assim, cara, que etapas que eu posso tirar do cliente que é desnecessário, desnecessário, tipo, um milhão de perguntas desnecessárias, arranca tudo fora. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, porque ainda mais no digital, que é muito rápido, muita velocidade, quem trabalha com marketing digital sabe, eu estou muito acostumado com isso, quanto mais steps tu bota no meio do caminho, mais insatisfeito o cliente fica com a utilização daquele serviço. Exato, então, eu acho que são as questões do diferencial, né? Eu diria assim, não só a questão de atendimento, mas de relacionamento, o cliente perceber que nós temos uma disposição em estar junto, estar perto e atender, buscar soluções, né? Isso como diferencial, né? E os desafios, né? Que tu comentou, né? Pela frente. O que que tu enxerga aí? a gente agora, assim, eu acho que um desafio que é esse pós-pandemia, né? De entender como que as coisas vão ficar, né? Hábitos das pessoas mudaram, né? A maneira como as pessoas se relacionam e trabalham e estudam também passaram por mudanças. A maneira como os clientes também querem se relacionar com a tua empresa, né? Também mudou. Eu, falando assim, sobre um desafio pontual agora e real, que eu vejo é esse. No nosso caso, a gente teve muitas mudanças. a nossa série de vendas que a gente chama o CVI, que é as vendas internas, que toda venda que não é presencial, que não é em loja e não é porta a porta. É a venda por telefone, por chat, por WhatsApp, que antes da pandemia representava 25, 30% das vendas, hoje é 50% das vendas. Então, é uma nova forma que a gente, nesses últimos meses, foi se adaptando e entendendo. E a pergunta fica, tá, e daqui pra frente vai continuar ou as pessoas vão querer voltar a continuar comprando na loja, no porta a porta, ou elas vão estar dispostas? Por quê? Porque houve uma aceleração da cultura, né? As pessoas já estão confiando mais nos meios digitais, no e-commerce, no comprar pelo WhatsApp. Muitas pessoas, a gente, o crescimento do e-commerce esse ano, na talha dos números, foi, disparou absurdamente, né? E o mesmo tempo que levou pra atingir a marca lá atrás, sei lá, de quase 10 anos, se fez agora o dobro disso de novo, se dobrou em quatro meses, cinco meses. Então, assim, não tem como não levar em conta isso. As pessoas vão querer, já estão se relacionando de forma diferente, seja pra atendimento, pra suporte, pra compra, pro relacionamento, forma de pagamento. Então, a gente passou pra algumas acelerações aí também nesse processo de adaptar os nossos processos aqui internos pra atender melhor o cliente nesse formato. e fica essa pergunta, como é que vai ser também daqui pra frente, né? Isso gerou mais exigência do cliente, né? O cliente passou a exigir mais também do prestador, né? Ele tá em casa, trabalhando, estudando, as crianças se divertindo, se a internet para, para tudo, e vira um caos, né? Isso. Então, também, o nível de disponibilidade, qualidade, suporte, velocidade pra resolução de problemas, tudo se levou a régua, né? Não dá pra desconsiderar isso e dizer, não, agora já vai passar, vai voltar tudo ao normal. Alguns dizem, o novo normal vai ser diferente. E eu acho que o provedor não pode desprezar isso, porque ele pode querer voltar a fazer como ele fazia antes, e o mercado pode não querer mais também comprar ou ser atendido como era antes. Então, isso é uma coisa que temos feito pensar, analisar, entender essas dinâmicas, e até dos colaboradores. Hoje, a Vetrela tem um pouco mais de 250, 260 colaboradores, a gente está há cinco meses com 150 pessoas em home office. E está funcionando. E vai se está operando. Mais 50% do nosso time está em home office. O que está na linha de frente são as lojas, os times agora do porta-a-porta que já retornou, os times técnicos de instalação e manutenção, tanto de cliente quanto de rede, as áreas de suprimentos, de materiais e equipamentos, mas todo o restante, todo o call center de atendimento, de vendas, de cobrança, de retenção, está em home office. Todo o time de RH, financeiro, administrativo, está em home office. Então, todo o time de NOC, CGR, de área de desenvolvimento de sistemas, está todo mundo em home office. E as pessoas têm gostado disso. Então, a gente agora é um novo normal. Parte vai voltar, vai, vai voltar. Parte vai ficar em home office, também. Parte deve ficar em home office, porque está funcionando, as pessoas gostam. Também é um novo desafio, agora, decorrente desse momento, entender esse novo modelo. Uma menina que trabalha aqui conosco na central de atendimento, que é líder de atendimento comercial, está se mudando agora para o Rio de Janeiro. Aí ela diz, Rafael, eu estou trabalhando há cinco meses aqui de casa e está funcionando. Eu posso continuar trabalhando com vocês lá no Rio de Janeiro? Essa é uma pergunta extremamente pertinente, entendeu? Tu está disposto a testar? Estou. Eu falei, então está, a gente também está disposto a experimentar. Legal. Está indo embora para o Rio e está indo de mala e cuia e vai continuar liderando uma equipe de atendimento de lá. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. E aí? Abre possibilidades. Eu só posso contratar pessoas aqui da minha cidade. Eu não posso contratar também gente para trabalhar comigo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros centros. Você pode chamar a pessoa. Abre possibilidades. Pegar um cara que trabalha no Nubank e fala assim, cara, quer pegar um desafio novo aqui? Vamos trabalhar. Tu não precisa sair de São Paulo, não. Fica aí. Eu quero dizer, pô, mas eu vou ter que ir para o interior do Rio Grande do Sul? Não, cara. Pode conchar daí. Inclusive, eu tinha falado com o Anderson Albarnas da Beluno, que ele tem um call center. Ele também está testando o home office. Ele falou que está muito legal. Eu falei, cara, a hora que tu conseguir fazer o home office funcionar, está muito bom, porque tu não tem mais problema de PA, porque tu vai poder contratar gente em qualquer lugar do Brasil. Só tem que ter um bom espaço, né? Ah, boa internet, um espaço físico. É, legal. Ou de talentos que tu pode buscar em outros lugares, que seria inviável tu trazer para a tua cidade. O cara pode trabalhar lá da cidade dele, né? Então, quer dizer, são coisas que estão aí no momento que tu tem que tentar levar em consideração e pensar como que isso vai acontecer na prática. Será que vai dar certo aqui para a minha empresa? Cara, vamos testar. Por que não? Então, eu acho que agora essa questão de pós-pandemia é um desafio e uma oportunidade. Como que a gente vai lidar também com isso? É algo que eu acho que a gente não pode desprezar, né? E dos planos de gabite, então, a gente tinha a intenção lá atrás, já no início do ano de estar lançando. Até o Matheus esteve aqui com a gente na vetroel, dando os insights lá no início do ano. Fevereiro, né, Matheus? Fevereiro. Primeiro dos visitos do ano. O Matheus veio aqui, a gente trouxe ele para conversar, bater um papo e nos trazer algumas inspirações. E a gente, opa, começamos a modelar, vamos lançar. E aí, em março, começou a pandemia e virou home office e a gente pausou alguns projetos. Esse é um deles, né, que a gente pausou porque a gente entendeu que no momento a gente tinha que focar em outras demandas que eram mais urgentes e necessárias, como lidar com inadimplência, lidar com possíveis cancelamentos, perda de clientes, adaptação de home office, tudo isso. As pessoas viveram, os provedores passaram, a gente passou também. E, Matheus, agora, neste mês de outubro, a gente começou a ver que as coisas também estão começando a melhorar, há uma certa agora também relaxamento nos protocolos de segurança, menos casos, né, de covid e tudo mais. E a gente voltou agora também a olhar esses projetos. Então, está na nossa, no nosso planejamento, agora, lançar em breve os nossos planos também de gigabit, né. Também uma inovação do mercado, uma tendência, dentro daquela ideia da escassez, é tirar mais uma limitação, já não tem limitação de permanência, tira uma limitação da velocidade também para o cliente, e ele ter a experiência total do que a gente pode entregar dentro daquela tecnologia. E, com isso, a gente também cria um... Nessa era gigabit, o decisor de velocidade está muito mais ligado ao equipamento do cliente, o equipamento que ele decide ter em casa dele, do que o plano, né? Sim. Esse é um... Também colocando na esteira dos desafios, que continua sendo, conseguir cada vez encontrar melhores soluções para a residência do cliente, né? Porque para cuidar da rede interna, da rede Wi-Fi, para garantir uma melhor experiência, né? Esse, tirando a questão da pandemia, para nós, ainda continua sendo um desafio, né, de entregar, porque a gente sabe, estamos entregando ali na porta um giga, por exemplo, ou um plano de 400 mega, que seja, e que as limitações estarão dentro da casa do cliente, né? Isso. E não fora. Como comunicar ao cliente, né? Como comunicar, como ajudar a encontrar a solução, como ajudar a dar o melhor suporte, a melhor experiência para ele dentro da realidade do que ele tem na casa dele, né? Isso também tem sido desafiador, a gente tem trabalhado nisso, feito experiências de como fazer essa relação, mas a gente ainda entende que tem oportunidades ainda de evoluir melhor nesse processo, né? Então, está 100% dominado ainda, né? Eu acho que os provedores estão agora fazendo esse processo, essa curva de aprendizado de como abraçar a rede interna, né? Porque a rede externa agora está uma maravilha, né? Chegando... No passado era o contrário, que a gente tinha uma rede em casa lá, megabit, cabeada, e o provedor entregava pouca velocidade, né? Agora estamos no inverso, a gente está entregando lá um giga para entregar um gigabit e a limitação está na rede wireless do cliente, inverteu, né? E não dá para desprezar isso, dizendo, a rede interna é problema do cliente, eu cuido daqui para fora, porque ele não vai ter a melhor experiência se tu não abraçar e garantir... Mas com essa visão de... Estou aqui cuidando de ti, né? Não tem como falar assim, ó, vai lá, se vira na tua casa, eu só cuido de ti até no moderno, né? É meio difícil de fazer isso. Mas, cara, show de bola, gostei muito do nosso bate-papo aqui, uma hora e dezesseis aqui já conversando. Mas foi só uma hora, eu acho, do planejado. É, foi só uma hora do planejado, mas foi muito bom, cara, aprendi bastante, gostei muito mesmo, acho que é uma aula incrível aqui de relacionamento, gestão, de inovação, tem muito para ser... Dá para ver que tem dentro de ti essa vontade de comunicação, de relacionamento. Eu vi, quando eu falei em inovação, nem uma vez tu me falou assim, ah, o equipamento é esse, não sei isso aqui, eu acho que isso é até mais do Mauro, né? Que é o teu... Mauro é o teu sócio, né? É. Talvez se eu tivesse falado pra ele ia ser mais técnico, mas eu vejo que... Mas tá que não, ele também está muito centrado nessa questão. Muito bom. Eu também já fui um cara muito técnico, sou um cara técnico e também ultimamente tenho olhado mais essas questões, porque no final das contas é isso que as pessoas estão mais dando atenção hoje em dia. E eu acredito, sinceramente, que três, quatro anos pra frente a internet vai ser muito parecida. os serviços vão ser muito parecidos. Que nem em qualquer mercado consolidado, né? Em qualquer mercado consolidado, os serviços são parecidos, os produtos são parecidos, os preços são parecidos. E o que acaba mudando é a maneira como tu trata o cliente, como tu encanta ele, como tu entrega a experiência dele. Eu acho que essa profissionalização do mercado é isso que vai causar a diferenciação aí de maior ticket, etc. e tal. Rafael, obrigado, muito obrigado mesmo por ter participado aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade de estar batendo um papo. É sempre bom falar com o Matheus. O Matheus é um cara genial também que traz grandes provocações e insights aí pra gente sair fora da caixa. Tô de bola, cara. Obrigado. Tamo junto. E, pessoal, vou deixar essa aula aqui gravada pra vocês poderem ver elas quantas vezes vocês quiserem aí também. E vamos ficar de olho aqui que a gente tem mais aulas, a gente tem mais três entrevistas com outros provedores. São provedores um pouco mais novos, não são tão grandes que nem a vetorial. Nem tão velhos. É, nem tão velhos. Mas eu tentei trazer essa diversidade justamente por isso pra gente analisar. Inclusive, são de regiões diferentes também. Então, tem provedor do Sul, tem provedor do Mato Grosso, tem provedor de tudo que é lugar pra gente conseguir enxergar um pouquinho essa diferença aí. Rafael, novamente, obrigado e tamo junto na próxima. O que precisar de ajuda aí nos planos de gigabit é só chamar que a gente tá trabalhando bastante em portas. Valeu, Matheus. Grande abraço aí pra todos.